E agora, como é que fala? Ajoelhar, como é que fala? Isso, mais alto. E aí? E aí? Eu não sou de pé. É o que sabe, viu? E aí? Eu sou aniquininha. Vem aqui na frente, vai ser rabuninho. Pode passar tudo, mas tudo bem. Como é que faz? É o que? É o que faz? É o que faz?